Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Não é Bem Assim. Hoje nós vamos falar sobre o Núcleo de Desenvolvimento Humano da CI Montenegro para esse novo. Por isso, nesse programa eu recebo a Elaine de Paula, que é a gerente da CI, e também o Rodrigo Lima, que é a coordenadora desse núcleo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa, para a gente conhecer esse núcleo que também é tradicional dentro da CI. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Falando um pouco da CI, então, antes de falarmos do núcleo, o que é a CI? Já é uma entidade bem tradicional, 90 anos, 93 anos de trabalho aqui em Montenegro. Mas o que faz a CI? O que é essa associação? É sempre bom lembrar o papel realmente da entidade. Nós estávamos há pouco tempo até pesquisando um pouco da história da entidade, e ela foi fundada no dia 3 de outubro de 1921. E os registros mostram que o objetivo dos empresários, na época, era se reunir para conseguir defender os seus interesses de forma conjunta. E a gente, revisando o planejamento estratégico há pouco tempo, a gente observou que, de 1921 para 2014, o objetivo da entidade ainda é o mesmo. Ela tem por missão defender e representar os interesses dos seus associados. Para fazer isso, nós trabalhamos com vários projetos, oportunidades para crescer, empreender, qualificar, enfim, com várias ações para poder estar atendendo o interesse do associado. Também muitas demandas que chegam para a entidade de infraestrutura, segurança, para que as empresas tenham um bom desempenho, consigam ter a competitividade elevada, são bandeiras que o nosso presidente defende. Então, quando um associado tem algum problema, nós vamos tentar representá-lo, mediante o poder público, enfim, onde for necessário, para tentar resolver esse problema desse associado, porque essa é a essência da entidade. E além das empresas aqui de Montenegro, também parece novo, né, está representado na CI. E como é que surgiu essa parceria também com o município vizinho? Isso. Foi mais ou menos em 2009, quando houve essa aproximação, por solicitação dos empresários daquele município, que não tem uma entidade lá. Então, foi feita, então, essa parceria, a entidade passou também a atender o município de Parecia Novo. Então, temos associados lá, já fizemos algumas atividades lá, e está previsto agora a posse da nova diretoria, que vai acontecer em março do próximo ano, que ela seja no município de Parecia Novo também, para prestigiar o município que faz parte da entidade, que a gente faça, então, a posse lá. É o que está previsto, então, a gente espera poder concretizar isso. É uma forma de aproximação mais eficiente, de repente, né. Dentro dessa estrutura da CI também tem os núcleos, né, que são três atualmente, né, que é o de mulheres empreendedoras, o de desenvolvimento humano, que é o que vamos falar hoje, e também o de corretores de imóveis, né. Como é que surgem esses núcleos também dentro dessa estrutura, assim, por que que eles existem, né. Existe um programa, que é da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, em parceria com o SEBRAE, que é o Programa Empreender. Ele tem por objetivo reunir as empresas em núcleos, aí sejam setoriais, como é o dos corretores, sejam territoriais, nós não temos nenhum territorial. Pode ser também multissetorial, como é o das mulheres empreendedoras, e um temático, e aí nós temos o desenvolvimento humano como temático. E o objetivo, ele é comum, é elevar a competitividade das empresas. As empresas têm muito problema em comum, então se trabalha em cima desses problemas e se acha alternativas que possam ser comuns a todas as empresas e desenvolver essas empresas. Então, o núcleo dos corretores de imóveis já fez dez anos em abril desse ano. O das mulheres empreendedoras nós iniciamos agora, em 2014, e o Núcleo de Desenvolvimento Humano, ele era um grupo independente, ele era o grupo de RH, que também há mais ou menos dez anos iniciou suas atividades dentro da ACI, mas ele não tinha um vínculo com a entidade. Então, com a vinda do Programa Empreender, a ACI, implantando o Programa Empreender aqui em Montenegro, com o apoio da nossa federação, que é a Federação, nós colocamos o núcleo, na época, o grupo de desenvolvimento humano dentro da metodologia do programa, então ele passou a ser núcleo de desenvolvimento humano. A gente fala de desenvolvimento humano, mas para deixar de uma maneira mais clara também para as pessoas entenderem, o que é o desenvolvimento humano? Bom, primeiro agradecer o espaço, acho que para nós é fundamental da ACI estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre as pessoas, que é o fundamental das empresas, que é o mais importante, vamos dizer assim. A Elane já ressaltou, a ACI tem feito um trabalho espetacular de toda a sua história dentro do município. Ela é uma alavanca para uma série de projetos, não só do privado, mas também, muitas vezes, da área política, enfim. Então, a ACI realmente tem dado uma contribuição extremamente significativa para a cidade como um todo. E agora também para esse novo. Então, o núcleo de desenvolvimento humano surgiu, como a Elane já relatou, há uns 10 anos, ele não fazia parte da ACI, ele fazia, era um grupo de pessoas ligadas aos RHs das empresas que se reuniam na ACI. E depois de um tempo, então, a ACI resolveu investir nesse projeto, né, e agregar mais este trabalho junto à sua estrutura. E de lá para cá, o núcleo, ele foi se modernizando, passaram vários profissionais que coordenaram o núcleo, sempre ligado à ACI, né, nos últimos tempos. E atualmente, então, a gente trabalha com foco nas pessoas, né, o desenvolvimento humano. O que é esse desenvolvimento humano? As empresas hoje estão concorrendo de uma forma muito geral, muito igual, em termos de tecnologia, investimentos, enfim. O que que sobrou em termos de competitividade mesmo, efetiva, né, do negócio? São as pessoas, né, as pessoas que criam, as pessoas que inovam, as pessoas que fazem o diferencial, as pessoas que tratam com o cliente. Então, o núcleo, ele tem um foco específico em desenvolver as pessoas dentro das empresas, para que elas realmente possam buscar o seu melhor, para que a empresa possa utilizar as ferramentas, né, de gestão, enfim, para que possa tirar o melhor que as pessoas têm ao seu, a contribuir para o negócio. Eu sempre gosto de brincar, é parecido com um tabuleiro de xadrez, cada peça tem uma responsabilidade, uma função, uma atividade específica. A torre talvez não vai conseguir fazer a função do rei e assim por diante. Então, cada peça tem a sua importância dentro do negócio e ela tem a sua atividade específica, que a empresa, na verdade, tem que buscar o que essa pessoa faz melhor. Qual a atividade que ela desempenha melhor, para que ela possa trazer isso para o seu negócio e para que ela possa contribuir melhor. para o desenvolvimento da própria empresa mesmo. De que maneira isso é levado para as empresas? São a partir de reuniões? Que tipo de ação o núcleo realiza com essas empresas que fazem parte? Bom, o núcleo tem, faz uma reunião por mês. São pessoas dos RHs das empresas, né, são profissionais com experiência, profissionais que já atuam há algum tempo na área. E um dos principais focos, como já foi falado, é o desenvolvimento das pessoas, mas também é formular estratégias coletivas, para que a gente possa crescer de forma conjunta. A gente sabe que o conjunto tem muito mais força do que o individual. Então, muitas vezes é difícil para uma empresa, talvez, uma empresa menor, uma empresa, talvez, de pequeno porte, buscar alguma ferramenta ou se especializar em alguma forma que ela possa investir na gestão das pessoas. E o núcleo, ele tem isso, ele trabalha essas ações coletivas, né, que as empresas podem utilizar, muitas vezes, parte de um processo que uma grande empresa está utilizando, né, que faz parte do núcleo. E isso é relatado, então, nesse grupo. E as empresas menores, elas podem utilizar essas técnicas, essas ferramentas de gestão. E assim, vice-versa. As pequenas também fazem muitas coisas bacanas, né, em termos de gestão das pessoas e do desenvolvimento humano, que as grandes, muitas vezes, podem utilizar também. Então, o compartilhamento de ideias, o compartilhamento de informações, eu acho que é um foco importante do núcleo. Porque nós trabalhamos nas questões mais coletivas, né, e isso ganha mais força e traz mais resultado para o empresariado, de um modo geral. Quer dizer, dentro da CI, dentro desse núcleo, assim, elas deixam de ser concorrentes e passam a ser parceiras no sentido de troca de experiência, de uma incentivar a outra também, num resultado positivo, né? Sim, esse é o principal objetivo, né, a gente trabalhar sempre de forma conjunta, né, e coletiva. E é isso que o núcleo vem desenvolvendo, né, ao longo dos anos, principalmente agora na gestão do nosso presidente, o doutor Maurício John Kleber, que um dos pilares é o foco, capacitação das pessoas, né. Então, é uma grande preocupação que nós temos, e a gente vem trabalhando ao longo dos anos para isso, né. Desenvolver as pessoas de forma coletiva, através do núcleo, com ações que são de, talvez, não alto investimento, né, mas que com o compartilhamento das informações, com a troca de ideias, enfim, as empresas possam ter acesso a todo esse mix, né, de oportunidades para investir nas pessoas. Para entregar o núcleo, eu preciso ser associado da CI. Isso. Nós até trabalhamos com uma sistemática que o doutor Kleber oportunizou. A empresa que quer conhecer o trabalho dos núcleos pode participar por um período de dois a três meses para poder ver como é a metodologia, como se faz, como é que o grupo se reúne. Então, a partir do terceiro mês de participação, aí sim, para permanecer, tem que estar ligado ao quadro de sócios da entidade. E para se associar, também se informando ali, é mais tranquilo? Como é que a empresa pode fazer? A questão de se associar à entidade, ela é prevista no estatuto. Então, as empresas profissionais liberais que estejam estabelecidos com o Alvará e que tenham a profissão reconhecida, podem preencher a ficha de sócio e encaminhar na entidade. Essa ficha, ela é avaliada pela diretoria, porque o estatuto também prevê. E aí, a empresa entra, o profissional entra no quadro de sócios da entidade. É um processo bem simples, basta fazer contato com a gente que a gente explica direitinho. Perfeito. E para fazer parte do núcleo, também reforçando o que a Elayne colocou, o núcleo se reúne uma vez por mês. Não são reuniões com muita frequência. Muitas vezes as empresas talvez ficam preocupadas. Bom, o meu profissional é uma empresa pequena, tem um profissional de RH que talvez vai ficar fora um período importante. Mas é uma reunião por mês e eu penso que a grande importância é o que ele vai ter de benefício em buscar informações que o núcleo trabalha. Então, o núcleo está sempre aberto, todos os associados podem participar. Assim como a Elayne colocou, uma empresa que não é sócia, ela pode participar sim, aí depois optar e continuar ou não. E o que a gente tem visto é um crescimento importante do núcleo, as empresas cada vez buscando mais a participação. E quem participa do núcleo não sai mais. Então, a gente gosta de brincar que o núcleo é interessante, ele é cativante mesmo. E quem realmente tiver interesse pode ir que vai notar a diferença no sentido de trabalhar essas ferramentas de gestão de pessoas nas empresas. Ok. Então, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui um pouquinho a gente volta para continuar falando aí do núcleo, de como participar. A gente já volta.